E a parte do caso de alimentação do RTTL-P está no processo de investigação, no tempo que se encamina para o Ministério Público. O processo do caso da Cicotac e do RTTL-P da UNE é o processo de investigação. No tempo que se submete para o Ministério Público. Recorda que durante a pandemia de covid-19, a instituição RTTL decide contrato companhia Ida, fornece na Cicotac ou facilita funcionário RTTL. No NEE, ela continua garante funcionamento do RTTL-P durante a covid-19. E a processo de investigação, Comissão Anticorrupção identifica moço irregularidade balum e represso, inclui total hahan, la hanessan o funcionário presente. Diretor-Geral de Investigação Criminal CAC, José de Araújo Verdeal, explica, caso NEE, está no processo de averiguação e investigação. Bem, gira remata se encaminha para o Ministério Público. Eu soube, gira remata se encaminha para o Ministério Público. A Comissão Anticorrupção 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 A Comissão Anticorrupção